A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O presidente do Sindicato da Polícia Civil, Isaac Ortiz, diz que foi decidido na manhã desta quinta-feira, 13 de setembro, que os agentes vão seguir mobilizados até amanhã, sexta-feira, 4 de setembro, em todo o Rio Grande do Sul. Seguem sendo atendidos apenas casos de urgência envolvendo idosos, crianças e deficientes. Na sexta-feira, os policiais vão decidir o rumo da mobilização, bem como devem fazer novos protestos. Esta é a segunda paralisação da categoria em menos de um mês, devido ao parcelamento dos salários pelo governo do Estado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho